Com a palestra Software livre Uma visão de futuro Eu trabalho atualmente Como analista de sistemas Na função de gestão De configuração de software Do sistema de tráfego internacional Com uma equipe Bem legal de se trabalhar Com software livre E Como é que se diz Tenho Outras experiências de vida Não só ligadas A área de ciência da computação Como também Na parte das letras jurídicas O que é o SERPRO Para quem não conhece o que é o SERPRO No caso o público externo Que esteja nos assistindo A maior empresa de informática da América Latina Desenvolve sistemas críticos Para diversos órgãos do governo federal Possui um dos maiores backbones do mundo Maior da América Latina Serviço de certificação digital Hospedagem de sítios De base de dados Possui sistemas críticos Muitos deles Que a gente É usuário Indireto Mas que nunca se deu conta De que é o SERPRO Que está por trás Desses sistemas Importantes Para a infraestrutura nacional Ciafem Receita Net Imposto de renda Renavon Renac Entre outros E principalmente o SERPRO É uma empresa solidária E preocupada com a acessibilidade De todos Bom Feitas essas considerações iniciais A gente vai começar A nossa jornada Falando sobre Um novo horizonte Para a computação Por que um novo horizonte Para a computação? E essa figura Que está sendo exibida Aí na tela Ela retrata muito bem O contexto atual Na minha visão De como está O software livre no Brasil Certo? Nós temos aí Uma praia Onde a tempestade Ela está se dissipando O mar está se acalmando E a situação está mudando Certo? É claro que imagens Dependem da interpretação De cada pessoa Mas a interpretação Que eu faço Dessa imagem Que sintetiza Na minha visão A ideia do software livre Como está atualmente No Brasil É que nós estamos As empresas estão Amadurecendo a ideia As pessoas estão Amadurecendo a ideia E só quem não muda É uma estátua Certo? Ou uma pessoa Extremamente obtusa Então Essa palestra Originalmente Ela foi desenvolvida Em 98 E ela agora Vocês estão vendo Ela sofreu Algumas modificações Justamente Para Retratar Essas mudanças Na área Do software livre Na mudança Da filosofia As pessoas estão Mudando O seu pensamento E então Vocês vão ter O privilégio De assistir A primeira versão Dessa palestra Recém modificada E eu espero Que seja De vosso agrado Então Uma vez visto Esse horizonte E o porquê Dessa mudança A gente vai voltar Um pouco A essa figura Mais adiante No final da palestra Tá certo? Tudo tem um começo É Não adianta A gente falar De software livre Sem dar Essa noção Introdutória Até porque O principal objetivo Dessa palestra É tratar sobre isso Então tudo tem um começo Por que tudo tem um começo? A gente tem que começar A nossa jornada Nos perguntando Algumas coisas Que se fossem E se fosse diferente E se situação A Fosse diferente De situação B E se eu tivesse Por exemplo Feito direito Antes de computação Ou se eu tivesse Feito jornalismo Antes de computação Ou se eu tivesse Feito escolha A Na minha vida Ao invés da escolha B Então a vida É feita de perguntas A vida é feita de escolhas E tudo necessariamente Qualquer mudança Qualquer mudança De paradigma Qualquer Evolução Ela tem um começo E a partir disso Esse começo A gente começa Com algumas perguntas Na área de tecnologia Que é a nossa área Então O que ocorreria Se A arquitetura IBM PC Fosse exclusiva Da IBM Se a gente voltar No tempo A gente vai ver Que a IBM Ela não deu Inicialmente Tanta Importância A arquitetura Do computador pessoal Para eles A filosofia Na época Na década De 79 80 Eles não Enxergavam Futuro na arquitetura IBM PC Então Diziam Vamos abrir Esse padrão Não vamos fechar Para ninguém Quem quiser Copiar Criar Essa arquitetura Que crie Não vamos fazer Tantas restrições Bom Felizmente Eles estavam Errados Com relação ao pensamento De que o PC Não faria sucesso E felizmente Eles acertaram Em deixar A arquitetura Aberta Porque graças A arquitetura Aberta Que nós temos O sucesso Do computador Pessoal E temos O sucesso De sistemas Operacionais Não só O Linux Como também Sistemas operacionais Proprietários Que se beneficiaram Da arquitetura Aberta Do IBM PC O que também O que também Ocorreria Se o padrão Beta Max Fosse usado Ao invés Do VHS Quem trabalhou Quem é fanático Por vídeo Essas coisas assim Vai dizer Olha O Beta Max É muito melhor Do que O padrão VHS Mas por que O padrão Beta Max Não prosperou Um dos motivos Foi que O Beta Max É uma arquitetura Extremamente fechada A Sony Queria Royalties Que a Sony Fabrica Aparelhos Muito legais Mas ela tem Uma visão Extremamente obtusa No meu ponto de vista De ser hardware Altamente fechado Altamente proprietário A gente vê um exemplo No PS3 Com ela cada vez mais Fechando O console Dela Impedindo Por exemplo Que se rode Em outros sistemas Operacionais Ao invés de dar Liberdade aos usuários Ela vai fechando Cada vez mais E nesse fechamento Ela vai retendo-se Cada vez em si mesma Como reter É perecer Os concorrentes Ainda bem Vão ganhando espaço Se predominasse O padrão Token Ring Ao invés do Ethernet O padrão Token Ring Era um padrão Proprietário Da IBM E que era Mais rápido Do que O padrão Normal Ethernet Ele tinha os defeitos Dele Mas em termos Gerais Para facilitar A didática Não vou entrar Em detalhes técnicos Ele era mais rápido Tinha menos colisões Do que O Ethernet Devido a sua Arquitetura Mas por que Ele não prosperou? Porque Ele era Uma arquitetura Fechada Certo? E uma pergunta Ainda mais pertinente E se não existissem Padrões abertos Padrões abertos Ou seja Se não existisse Um formato Padrão De intercâmbio De imagens Se não existisse Um formato Padrão De intercâmbio De documentos Um XML Por exemplo Se não existisse Um protocolo Padrão Para exibição De páginas web Imaginem a catástrofe Que seria Ou seja A gente pode Concluir Inicialmente Que O uso De padrões Abertos E acima de tudo Interoperáveis É vital Para o desenvolvimento De uma empresa E principalmente De um país A última coisa Que um país Pode ser Na minha visão É dependente De um determinado Padrão Porque se Esse determinado Padrão Ele é fechado Ele é contido No conhecimento De uma única Organização No caso De uma empresa Se essa empresa Ela pede falência Se essa empresa Ela muda A sua ideologia Se essa empresa Decide reter Aquele conhecimento Consequentemente Esse país Vai ficar Dependente Existem exemplos De sistemas Em que Houve dependência De um país Em relação a outro E assim Não estou querendo Julgar a história Nesse contexto Mas Se a gente voltar No tempo Nos anos 82 Na guerra das Malvinas Com o conflito Das Falklands Ou ilhas Malvinas A Inglaterra Sofreu Algumas baixas Não estou questionando A superioridade Na época Dos aparelhos ingleses Em relação A maioria dos argentinos Mas Os argentinos Eles sofreram Um embargo De armas Um embargo De tecnologias A França Que era fornecedora Dos mísseis Exocetes Recusou-se A mandar Suprimentos De mísseis A mandar Determinadas Tecnologias Que contribuíram De uma maneira Ou outra Para a resolução Da guerra Então Nesse ponto A gente pode ver Que um país Ele não pode ser Dependente Ou 100% Dependente De outro Da mesma forma Se a gente Transpor esse exemplo Para o software E para determinadas Tecnologias críticas A gente não pode Ser dependente De uma determinada Organização De um determinado País Ou De maneira pior De um determinado Indivíduo Em específico Mas o que Tudo isso Tem a ver Com o software Né Ora Indiretamente Na explicação Anterior Da guerra Das malvinas Eu já dei a dica O que tem a ver Com o software A resposta Está Literalmente Em vossas Faces Tudo Por que tudo? Porque uma nação Dependente Uma nação Que não tem Condições De produzir A sua tecnologia Uma nação Que não fomenta O desenvolvimento Dos seus indivíduos De suas empresas E que ela depende De uma única empresa Ou de um conjunto De empresas Específicas Ela vai ser Eternamente Dependente Noções Sobre o estudo Da proteção Do software Ora Existe A necessidade Sempre existiu Das pessoas Protegerem As suas Criações Isso é Como é que se diz Demasiado Acentuado Com a Crescente Com a revolução Industrial Com as mudanças De paradigma Com o advento Do imperialismo Barra colonialismo E a concorrência Entre as nações Então muitas vezes Um cara escrevia Uma obra Num país A Essa obra Era plagiada No país B Está certo? E não existia Uma proteção Com relação A isso Está certo? Dessa necessidade De proteção Surgiram Convenções Internacionais Como a convenção De Berna Está certo? Que visa Proteger A propriedade Intelectual Que visa Proteger Obras Artísticas Está certo? Dentre outras Tantas Que fogem Do escopo Da Nossa palestra E no contexto Do Brasil Existem duas leis Que necessariamente São importantes E que Cada um de vocês Na medida do possível Deveria parar Para dar uma olhada São elas A lei do software A 9609 Barra 98 E a lei De direitos Autorais A 96010 Barra 98 Essas leis São interessantes Que a gente Tem uma ideia De como está A propriedade Intelectual No Brasil Hoje No que está Pensando E é o que está Valendo Para a legislação E dentro De algumas restrições Que essas leis Não impõem Elas precisam Sofrer Modificação Porque o direito Ele não é estático Ele tem que ser Dinâmico Ele tem que acompanhar As mudanças Na sociedade A gente vai falar Um pouco mais Sobre a necessidade De mudanças Em algumas perspectivas Nessas leis Mais adiante Quando a gente Verificar Os diversos tipos De licença De software Está certo? As suas limitações E as necessidades De mudança Então Vamos começar Agora Para a gente Voltar Aquele termo Aquele ponto Da discussão Sobre a necessidade De reforma Na lei de software E na lei De direitos autorais Objeto já De consulta pública Do governo federal Ano passado Está certo? Vamos falar Sobre a classificação Do software Quanto ao licenciamento Sob uma perspectiva Abrangente Ou seja Vamos olhar Os principais tipos De licenças De software Disponíveis No mercado Atual Ou seja As ferramentas Para as quais Os desenvolvedores Podem se valer No uso Na criação De suas obras Para a criação De suas obras Vamos começar Com a categoria Mais fechada Possível Com o tipo Mais fechado Que são Os softwares Comerciais São as licenças Comerciais Então os softwares Comerciais Eles são Desenvolvidos Por empresas Visando obter Na maioria Das vezes Alguma forma De lucro Na maioria Das vezes Eu diria Que na maioria Esmagadora Das vezes A forma De lucro Eles Geralmente Possuem Contratos De adesão Cujas cláusulas São pré-estabelecidas Estipuladas Unilateralmente Rígidas E abstratas O que são Contratos De adesão Contrato de adesão É aquele Que você Chega Ele já está pronto Ele diz Olha Você aceita Se você quiser Tá certo Você adere Aquele contrato De licença As cláusulas Como eu disse São pré-estabelecidas Ou seja Já existem Aquelas cláusulas É muito difícil De elas mudarem Aliás No contrato de software Principalmente Elas não vão mudar A gente mais adiante Vai ver um exemplo De como são Em alguns casos Danosas Para os usuários Essas cláusulas Pré-estabelecidas Estipuladas Unilateralmente Ou seja Estipuladas Pelas empresas Produtoras Da solução De software E São rígidas Ou seja Geralmente Elas não vão mudar Elas geralmente São duras Tá certo Você não pode Fazer isso Você não pode Fazer aquilo Você não pode Fazer aquilo outro Nós podemos A qualquer tempo Mudar a nossa Política Que você vai ter Que se sujeitar A ela Senão você não Aceita esse Contrato de licença Ou seja São altamente No meu ver Leoninas Certo Ou seja Que visam Prejudicar De alguma forma Aquele que Adere E abstratas Que são voltadas Para um grupo Amplíssimo De pessoas Não confundir Software comercial Com software proprietário Este é um ponto Importante O software comercial Ele Necessariamente Aliás Não necessariamente O software comercial Ele pode ser proprietário Ele Não pode necessariamente Ser proprietário Vai variar De acordo Com que o O proprietário Do software O autor do software Daquela obra de software Vai decidir Mas geralmente Softas comerciais São proprietários Geralmente Não vale Para todo E qualquer caso Porque eu posso Ter um software Comercial Que seja Desenvolvido Com soluções De software livre Eu posso Pegar um Linux Criar a minha Distribuição Marcelix E comercializá-la Como distribuição Marcelix É claro Que eu vou ter Que Passar o código Fonte De acordo Com o que Dispõe As licenças GPL Que regem O software livre Mas nada Obsta Que eu possa Criar uma solução Comercial Baseada Em software livre Já na solução Com software proprietário Com licenças proprietárias Eu não necessariamente Preciso Disponibilizar O meu código Fonte Mas nada Obsta Que eu possa Ter softas Proprietários Com código Aberto A gente vai ver Mais adiante Comparando Essa categoria Softas comerciais Com outras Categorias Vigentes A próxima Categoria É a categoria Dos softwares De código Aberto Ora O que é que trata Os softwares De código Aberto São softwares Que permitem Ao usuário Ter acesso Ao código Fonte Gerador Dos mesmos Podendo O usuário Ter acesso Para alterá-los Conforme As suas necessidades O código É aberto Mas nem sempre Ele vai dizer Olha Tu pode alterar Conforme as suas necessidades Mas tu não pode Redistribuir Esse código Geralmente É feito um contrato Em que Uma determinada Empresa Tem acesso A um pedaço Do código Fonte Faz as alterações Para uma determinada Característica Mas ela não Necessariamente Pode comercializar Esse código Fonte Ou ela pode Repassar Esse código Fonte Para outras Então o código É aberto Apenas para ela Ela também É uma licença De software Restritiva Muitas vezes Software livre E software de código Aberto Se confundem Por que Marcelo? Aí você está Me confundindo Ora Porque uma das características De software livre É ter o código Aberto Só que Os softwares Que atendem A restrição De ser código Aberto Puramente Sem ser livre Ele O criador Do software Ele pode Permitir A cópia Irrestrita Ou não Ou ele pode Restringir Quem vai ter Acesso A essa A esse código Fonte Tá certo? Softwares Gratuitos É uma outra Categoria Em que Integram Os softwares Desenvolvidos E disponibilizados De forma Gratuita Mas que Não permitem Modificação E não Se tem Acesso Ao código Fonte Existem Como vocês Podem ver Até agora Softwares Proprietários Que são Gratuitos Tem um programinha Que eu gosto De manipulação De imagem Que é o Irfanview Que ele É proprietário Mas ele É gratuito Gratuito E algumas vezes Eles colocam Gratuito Não comercial Ou seja Eu não posso Usá-lo Para uma empresa Para fazer negócio E obter lucro Eu só posso Usá-lo Para fins Particulares Geralmente São conhecidos Como Freewares A próxima Categoria É a dos Softwares Semilivres Eita Existe essa Pois é É tanta Categoria E se você Puder mesclar Várias outras Vocês podem Observar Que existem Nessas Categorias A gente Pode Sair Juntando Cada uma Delas Para criar Um determinado Tipo de licença Softwares Semilivres Integram Esse grupo Softwares Que não São livres Mas que Permitem A utilização A cópia A modificação E a distribuição Para fins Não lucrativos Ou seja Existe Um tipo De restrição Mas finalmente O que são Softwares O que é Softwares livres O que são Softwares livres O que é Que faz Um software Ser livre Um software Para ser livre Ele tem que ter As quatro Liberdades Fundamentais Então Softwares livres São aqueles Que permitem A execução A redistribuição O estudo E o aperfeiçoamento Ou seja Eu tenho que ter A liberdade De executar Um software Onde quer Que eu Queira Como quer Que eu Queira Em que máquina Em que dispositivo Sem me preocupar Em quantos Eu vou Executar Eu quero Eu quero Eu quero ter A liberdade De redistribuir Esse software Compartilhando Conhecimento Compartilhando Tecnologias Tá certo Permitindo que Outras pessoas Evoluam Enquanto indivíduos Possam Estudar Possam ter Acesso Ao computador É uma coisa Tão Importante Hoje em nosso País É a acessibilidade A inclusão Digital Tá certo O estudo Ou seja Não vai Deter o conhecimento Em uma única empresa Ou conjunto de empresas E isso é uma das coisas Que mais incomoda Como a gente vai ver Num artigo Mais adiante Escrito Por O Herman Rincón Que é o presidente Da Microsoft Da América Latina Que critica O uso De software livre E a gente vai ver Que justamente Isso incomoda É a possibilidade De você Não Reter o conhecimento A uma única Organização internacional Que como é Uma empresa SA Ela vai De acordo Com as conveniências De mercado Se a Microsoft Lançar A Microsoft Lançou uma licença Diz que o Notnet Usa Uma licença Bem permissiva Aí se você for olhar Se ela puder De repente É regido Por algumas patentes Se uma dessas patentes Mudar Ou disser Olha Eu não quero Que você use Minha patente Eu não quero Que você faça Tal coisa Ele já aplica Restrições Nessas licenças Da Microsoft Está certo Porque ela diz Que são livres Então A licença De software livre Ela não pode Ter restrições Está certo E a gente vai Alguém pode argumentar Ah, mas o direito Autoral não é respeitado Calma A gente vai chegar Nisso Mais adiante E o aperfeiçoamento Ou seja Eu posso pegar Um software E estudá-lo Acrescer funções E distribuir Para a comunidade Em forma De inovações Daí A frase Utilizada No Fórum Internacional De software livre De Porto Alegre Que na minha opinião É um dos melhores Eventos de software livre Do mundo E talvez O melhor evento De software livre Do Brasil Que é o mais completo Na minha visão É a tecnologia Que liberta A tecnologia Que nos tira Da dependência Tecnológica A tecnologia Que permite O desenvolvimento De empresas nacionais A tecnologia Que permite A inclusão digital Certo? Existe uma outra Definição Formal Para software livre Que eu achei Bastante interessante Eu incluir Nesse slide É aquele Cujo autor Ah, existe direito Autoral, viu? Estão vendo? Cujo autor Ao licenciar Seu uso Desconhece O direito De tratá-lo Como propriedade Como propriedade Em sentido amplo Porque em sentido Estrito Vai ser dele Aquele código Ou seja Ele criou Originalmente Mas ele diz Eu posso Compartilhar Com vocês Vocês podem Acrescentar Coisas Desde que vocês Preservem O direito autoral Dizendo Olha Quem criou Foi Marcelo Ou quem criou Foi o Laino Estovato Quem criou Foi o Richard Stallman Mas ele permite Que você Acrescente Coisas Olha E alterado Tal coisa Por Marcelo E alterado Tal coisa Por fulano Mas preservando O direito autoral Coisa que é tão Deturpada Na mídia Que faz críticas A cultura De software livre Tratando positivamente Como objeto De conhecimento Então o software É uma visão Mais ampla É uma visão Mais nobre É uma visão De compartilhamento De conhecimento Até porque Diversos algoritmos Diversas técnicas De ordenação Elas não mudam Da noite para o dia Muitas delas São compartilhadas Por exemplo A Microsoft Ela usa Se não tiver me falhando A memória A pilha de TCP Com base No algoritmo De Beckerley Ela usa A licença BSD A licença BSD Permite Que se Seja encapsulada Em uma licença proprietária Se permite Ela usa Ora Por que ela critica Tanto Se você usa Não deturpe Ou se não pode Falar Bem Que não fale Mal Uma vez visto Todos os tipos Os principais tipos De licença Software proprietário Software de código aberto Software Semilivre E softwares livres A gente vai fazer Um modo diferente Agora Para sedimentar Tudo o que foi dito Sobre a filosofia Do software livre Em casos Que muito bem Podem ter acontecido Com você São as chamadas Historinhas empresariais Que nessa versão Agora Receberam Um forte update Uma forte atualização Nós colocamos Mais dois casos Inclusive com um Que os desenvolvedores Do CERP Vão se lembrar Pelo menos As pessoas integrantes Dos comitês de software livre Que foi uma discussão Recente A respeito De uma determinada Solução De uma determinada Empresa Que está querendo Colocar essa solução Como sendo a salvadora Do desenvolvimento Uma visão Que na minha opinião Está equivocada Vamos lá Então Antes das historinhas Empresariais Nós vamos conhecer Os personagens Está certo É claro Que houve um update De personagens Que vai ser Eu e eu Eu e eu Ah estou ali Olha Desenvolvedor Outro nerd inverterado É nerd inverterado Mas tudo bem Margarete A secretária executiva Luiz Alberto Meu amigo Luiz Alberto Da Sunac Brasília Hoje está em Brasília Desenvolvedor Nerd inverterado Eu Neide Que é a minha amiga Neide Da Sunac Neide Modra Que Ela esteja bem Tatiana Oswaldo Meu amigo Oswaldo Da Subcd E Paula Ruda Meu amigo Paula Ruda Da aqui Da Sunac Sunac Não É tanta sigla nova São tantos setores Novos Mas tudo bem Histórias Empresariais 1 Você já ouviu falar De software livre Parte 1 Lá está Luiz Alberto Digitando em seu computador Sua tese de mestrado BIP Hã? O SEO apresentou Um erro irrecuperável 015AF Na partição 0 No corredor Da empresa No outro dia Fala Luiz Parece triste Meu sistema operacional Foi para o espaço E eu não acesso mais A minha partição E o pior de tudo É que eu não posso Reinstalar o SEO Sem perder As minhas configurações Historinhas empresariais 1 Você já ouviu Falar de software livre Parte 2 Por que você não tenta Recuperar com Calango Linux? Calango Linux? Sim Uma das inúmeras Distribuições de Linux Isso funciona? Fala sério Tente E me diga depois No outro dia Marcelão Tu és demais Funcionou Que legal amigo Quanto custa Esse sistema operacional? Nada O que? Nada O Linux É um sistema operacional Livre Cujo licença de uso Encontra-se sob o GPL General Public Lines Ó Esse foi um caso De uma vida Que aconteceu Na vida real Que meu amigo Luiz É Extremamente defensor De software proprietário Em especial MS Software MS É Teve um problema sério Com sua partição E ele não conseguia Recuperar os seus dados Foi através de uma distribuição Linux Seja A Ironia do destino Foi uma distribuição Linux Que o salvou E permitiu Recuperar A sua preciosa tese Que estava Teoricamente Perdida naquele disco Então encerramos a nossa História empresarial 1 Partes 1 e 2 Histórias empresariais 2 Tatiana A charmosa DBA E suas necessidades Fala Zaldão Tudo bem? Há quanto tempo? Fala Tati Como estão as coisas? Concluí-se as especificações Do sistema X? Ainda não O pior é que precisamos Customizar determinados parâmetros E os fontes São proprietários Entrei em contato Com o representante Da empresa E eles disseram que a versão 11.5 Contemplava isso Mas a empresa queria Teria que comprar a nova versão Tati Tu já experimentaste um banco de dados livre? Banco de dados livre? Isso é confiável? Claro que sim Bancos como o PostgreSQL Possuem suporte a padrões SQL 92, 99 São objetos relacionais E não custam fortunas Além de disponibilizarem o código fonte Acho que você podia testar Então esse seria um outro caso Em que muitos de nós Nas nossas situações corriqueiras Do dia a dia Nos defrontamos Com a necessidade De fazer Uma customização Naquela solução de software Comercial E que Não nos é permitido Não nos é permitido Ora Se vocês pararem Para ler um aleula Não precisa ser software da Microsoft Não Vamos pegar um joguinho da Blizzard Por exemplo Que a gente vai falar mais adiante De uma charge equivalente Você não pode Desassemblar Você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo Você não pode fazer aquilo outro Você não pode fazer aquilo mais outro Ave Maria Tanto não pode Então não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo outro Porque você fica Literalmente Amordaçado Algemado Imobilizado Historinhas empresariais 3 Paulo A Eita Seria Paulo Arruda O representante Da empresa de software Copyright É Copisoft Ela recebeu uma ligeira mudança Nos próximos dois slides Então Vamos a ele Boa tarde Dona Neide Tudo bem Vejam a risadinha Naquele vendedor Da solução de software proprietária Boa tarde Seu Paulo Dona Neide Gostaria de dizer Que a nossa empresa Está mudando A versão 10 Para a versão 11 Do SEO E que será necessário Fazer um upgrade De versão Como assim mudança De versão e upgrade Nossa versão Está nos atendendo E não precisamos No momento Fazer upgrade algum Infelizmente Isso será necessário Pois estamos Descontinuando A versão 10 E não mais daremos Suporte a ela Margarete Você ouviu isso Temos que gastar Novos Dola 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 Em um upgrade De versão Caso contrário Ficaremos Sem suporte Dona Neide Que tal estudarmos A possibilidade De usar software livre Não tinha pensado Nisso antes Bom Isso é uma situação Que particularmente Eu vivenciei Na época Em 97 98 Em que Quis homenagear A minha amiga Neide Fazendo um quadrinho Em homenagem A ela O Serpro O Serpro Ficou naquela Ficou naquela Encruzilhada Digamos assim Entre aspas Gostosa Porque ou ele Comprava E capacitava os funcionários Para isso Ou comprava Uma versão atualizada Do software dela Ou fazia Com que os seus próprios Funcionários Desenvolvessem Uma solução Para Compilar Os formulários Padrão CHES Para PCL5 E na época A vítima escolhida Fui eu Eu fiz um programinha Que fez Adaptou Um Compilador Um conversor De DJDE Para CHES E Eu adaptei Esse compilador Esse Tradutor Esse compilador Linguagem A para B De DJDE Para PCL5 Foi Foi um ano De trabalho Gostoso Historinhas Empresariais 4 Essa é nova Quem já assistiu Minha palestra Essa já é Uma das novas É Inserções Que foram Feitas justamente Com o contexto Que a gente está Vivenciando Agora Nos nossos dias Atuais Novamente Paulo A Eita Da empresa De software Copyright Soft Numa reunião Com os desenvolvedores De uma grande Empresa Olha aqueles gráficos Que o corpo gerencial Tanta da hora Sempre Subindo Gráficos crescentes Gráfico de pizza Solução para a integração De times Da Copyright Soft E lá está Paulo A Esse Paulo A É fogo Senhoras e senhores Permitam-me apresentar A solução Definitiva Da Copyright Soft Aí está lá A turma Certo? Lá os indivíduos Assistindo De alguma maneira Maravilhados A gente vai voltar A falar sobre isso Mais adiante Nossa solução Para a integração De times É a melhor Do mercado Ela incorpora Vários padrões De projeto Além de inúmeras Facilidades Que irão maximizar A produtividade De suas equipes De desenvolvimento E o melhor A Copyright Soft Não está cobrando Quase nada Por isso Muitas vezes Você vai clicar Naquela caixinha Correspondente a um objeto Jogar naquele formulário E está pronto Não interessa saber O que está acontecendo Nos bastidores Se der problema Claro Eita Vai ser complicado Mas tudo bem Não interessa saber A implementação O importante É que vocês Tenham as caixinhas Jogam elas E Tcharam Está funcionando E não há necessidade De usar ferramentas Como o Eclipse Para que isso? Ou o CVS? Tampouco sistemas operacionais Poucos confiáveis Como o Linux E sem suporte Claro A Copyright Soft Tem as melhores Soluções Ao fim da palestra Marcelo Aquela Que geralmente É inconformado Com determinadas coisas Vai conversar Com seu amigo Igor O perigoso Que está fazendo A sua fumacinha E tomando Seu cafezinho Com seu amigo Marco Fala perigoso Após o cafezinho A gente poderia Conversar um pouco Sobre essa Miraculosa solução De times Apresentada pela Copyright Soft Claro Até porque Quando a esmola É grande O cego Desconfia Já dizia A gíria popular Marcelão Após uma análise Tu precisa ver isso A tão propagada Solução de times Da Copyright Soft Exige Para funcionar A versão mais nova Do banco de dados Copyright Soft Server Além do sistema operacional Copyright ST Versão 10.1 Ou seja A solução Não custa Quase nada Mas a infraestrutura De software De que ela Precisa Ponto 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 Aí é que está o problema Os Ponto Ponto Igor Tu és Um perigoso Danado Mesmo Ainda bem Que iremos Poder Parar Esse gasto Excessivo Em tempo E eu espero Que talvez A gente analise Direitinho Essa solução Que está sendo proposta Por uma grande empresa Para Solução De integração De times Do desenvolvimento Está aí No contexto Do cerco Vamos analisar Isso direitinho Porque Pelo que eu andei Pesquisando nela No Wikipedia E em outras fontes Justamente com o meu amigo Igor A gente pode verificar Que Existem maneiras De você configurar As soluções Em software livre Que o Serpro já usa Com sucesso Em sistemas como Simpa Como CIGAI Como SPI Está certo? E que podem ser Aprimoradas A gente tem gente Competente Para fazer isso E a gente Não vai seguir E a lógica Da caverna de Platão Que nós vamos falar Mais adiante É claro que A parábola da caverna de Platão Atualizada Está certo? Como defensor Do software livre Para mim É muito complicado Fazer uma coisa Que vai onerar Defender uma solução Que vai onerar A nossa empresa Então Publicamente Eu faço essa crítica Que a meu ver Essa escolha Talvez seja equivocada E que as pessoas Revejam Isso daí Historinhas empresariais 5 A nefasta licença Do jogo Gladsonico Aqui a gente vai tratar De uma outra limitação Que a gente Sofre bastante No caso aí No exemplo Do jogo Gladsonico Mas se aplica A tantas outras licenças De software proprietário Que nós Usamos No nosso dia a dia Em uma software house Da cidade Jogos para PC Ah Finalmente Saiu O mais esperado Jogo do ano As Black Ops Gladsonicas O jogo Mais esperado De batalhas Finalmente Poderei jogá-lo Custou-me Absurdos Dola 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 Mas acho Que valerá A pena Vamos ver Ao instalar O jogo Termo de licença De uso Você não pode Copiar Para si mesmo Executar Simultaneamente Mais de um PC Depois de 120 dias Tu vai ter que adquirir Uma licença full Ou seja Tu só usa 30% do jogo Para ter novos estágios Para ter o restante Tu vai ter que adquirir Uma nova licença E o mais gostoso Podemos alterar Os termos De acordo Com nossa conveniência Nossa É tanta restrição Que daqui a pouco Terei de pedir Permissões Para respirar Até quando Nos sujeitaremos A essa ditadura Isso não Me parece Coerente Aí por falar Incoerente No outro dia Na empresa Ele vai conversar Justamente Com o seu amigo Incoerente Coerente Fausto E nessa conversa Ele chega e diz E o danado Do jogo Colocava Tanta da restrição Que só faltava Correntar o meu PC O que você acha Amigo Incoerente Coerente Acho que seria Coerente Se os diversos Países passassem A tratar esse assunto Com mais rigor Contra os abusos Moral da história Somos cada vez mais Vítimas Das licenças abusivas Que restringem Cada vez mais As liberdades Dos usuários Certo E na realidade Nesse caso aí É um jogo Que eu comprei Comprei Gastei dinheiro 49,90 Starcraft 2 Quando eu instalo Tu vai ter que comprar Depois de 3 meses Se não estiver enganando Uma licença Full Eu digo Como assim Bial Licença Full Meu velho Não tem boquinha Então isso é complicado E você tem que se sujeitar Se não se sujeitar Devolva Ora Eu gosto Starcraft Esperava tanto No caso aí Eu usei Black Ops Paulo Gladysson Que é homenagem A meu amigo Paulo Gladys Viciado em Black Ops Então quer dizer Você vê Que em exemplos Como esse A liberdade Como a liberdade Da gente Ela é restrita Ela é Negada Em alguns pontos Ora Eu não posso fazer Uma cópia Para mim mesmo Eu não vou sair Pirateando não Gente Eu não sou a favor De pirataria Eu sou a favor Do preço justo Para o software Mas não Defendo pirataria Quem quer vender Comercializar Quem quer restringir É sua vontade E a gente tem que respeitar Da mesma forma Que a gente tem que respeitar As pessoas Que querem compartilhar O conhecimento E querem difundir A filosofia Do uso Do software livre Conclusões Iniciais Das nossas Historinhas Empresariais Software livre Pode ser usado Como uma Importante Ferramenta De promoção Da inclusão Digital Não foi colocado Uma história Empresarial Com relação A isso Mas a gente Pode ver Que através Do software livre Eu posso Comprar equipamentos Distribuir Para as pessoas No caso O governo Ou através De doações E eu posso Instalar Livremente O sistema operacional Nesses equipamentos De modo que Essas pessoas Se gostarem Elas compram Um computador Para as suas residências E passam a usar Sem restrição Porque o acesso A máquina Que é feito Através do sistema Operacional Ele não deve Ser restrito É preciso A democratização Do conhecimento E como é que você Democratiza o conhecimento Através do acesso Aos computadores E se você tem Tecnologias Proprietárias E restritivas Você não vai Consequentemente Permitir A inclusão Digital Software livre Possibilita a criação De um ecossistema De empreendedores E uma variedade De empresas Nacionais Que tem a chance De atuar E crescer Solidarizando Os ganhos Então Isso é uma das coisas Que mais está incomodando As grandes companhias Por quê? Porque através Do uso Do software livre Que tem código Aberto Que tem código Que pode ser compartilhado Mais e mais empresas Podem pegar Essas soluções Criar uma solução Podem dar suporte A essas soluções Certo? Ou seja Não vai ficar Um monopólio Restrito A Ou O uso Do conhecimento Ou a O desenvolvimento De novas soluções Restrito A uma empresa X Ou a um grupo De empresas Mas Vão ser dadas Chances Para que novas Empresas Sejam desenvolvidas Para que novos Indivíduos Tenham condições De estudar Como funciona O sistema operacional Como funciona O algoritmo De escalonamento Como funciona Uma pilha De protocolo De rede Está certo? Se você não quiser Você não usa Você não vai estudar isso Você apenas usa o sistema Mas e se você quiser Estudar Evoluir Contribuir Você tem possibilidade De fazer Isto Enfim Software livre Possibilita maior liberdade De uso Para os Usuários Que tem a sua Prisão De excesso De restrições Quebrada Em o seu Jailbreak Software livre É o jailbreak Da prisão Da ditadura Das licenças De software Proprietário Por que adotar Software livre Vamos falar Nessa questão Do por que De se adotar Software livre Sobre diversas Perspectivas Desde o usuário Mais simples Até um governo No caso O governo federal Vamos começar No contexto Do governo federal Então por que Adotar software livre Antes de mais nada Decisão de governo Vamos fazer Uma retrospectiva De como Começou O software livre No governo federal Inicialmente O software livre Começou a adoção No governo federal E no contexto Aqui do CEP No ano de 97, 98 Se não estiver me falhando Memória Com o advento Da crise Mundial Em que o Brasil Era extremamente Dependente De uma determinada Economia Está certo E estava Vivenciando uma crise Como tantos outros Países E decidiu Utilizar software livre Originalmente Como o pretexto De vai economizar Gastos com licença Com o governo Que entrou em 2003 Essa mudança De visão Ela ampliou-se Nós não vamos pensar No software livre Não apenas como Um software Que vai gerar Teoricamente Economia Que em alguns casos Você tem um custo inicial Mas um software Que permite Expandir o conhecimento Um software Que permite Solidarizar As informações E o crescimento De novas tecnologias Novas empresas E evolução Dos indivíduos Está certo Então antes de mais nada Software livre Tem que ser uma decisão De governo Deve ser uma política De estado E não de governo Não deve ficar só No governo que passou Como no governo atual Mas deve ser Máxima Do estado brasileiro Para garantir A sua soberania Está certo Economia de custos Ora Economia de custos Ela vem A médio Longo prazo Por que ela vem A médio Longo prazo Porque você vai ter Um gasto inicial Na maioria das vezes Preparando O corpo funcional Para quebrar paradigmas E é isso que a gente Vai voltar mais adiante Ao final Numa das partes Finais dessa palestra É preciso que as pessoas Estejam Preparadas emocionalmente Para quebrar paradigmas Para aprender Para se desenvolver Para não ficar Sempre naquelas soluções Que elas estavam acostumadas E que Direto ou indiretamente A gente vai virando Autômato Interoperabilidade E flexibilidade Como a solução Em software livre Permite a criação De novas empresas E que tem Aqueles padrões abertos Elas Consequentemente Fica mais fácil De você Interoperar De você fazer Troca de conhecimentos De você fazer Com que tecnologia A Converse Com tecnologia B Tá certo Imaginem se o padrão JPEG Fosse um padrão Fechado Ou extremamente Fechado Tá certo Imaginem se o padrão HTML Fosse Proprietário De uma única Empresa E tivessem Outras concorrentes Implementando Soluções semelhantes Então a gente Vai vendo Novamente Aquela questão Dos si Que a gente Viu no início Da nossa Palestra E que no caso Por exemplo Você colocar Para desenvolvimento O SERPRO Ele está desenvolvendo Um framework De desenvolvimento Aperfeiçoando Chamado Demoselle Através Desse framework De desenvolvimento Vai ser possível Com que as empresas Nacionais Estudem Esse framework E que possam Desenvolver Soluções Para o governo federal Isso é muito bom Gente Ah Porque eu sou reativo Eu sou emoselle Porque é isso Porque é aquilo Espera aí Vamos quebrar Preconceitos Vamos estar Vamos nos permitir Mudar Vamos sair Daquela visão estreita De que somente A tecnologia X É a que funciona Existe Um mundo Além daquela visão Restrita Um mundo Além daquela visão Bitolada E obtusa Certo? Acesso ao código fonte Em teoria Ora Eu baixo o GIMP Posso baixar O código fonte dele Se eu quiser estudar Como é que se faz Num programa De trato De computação gráfica É todo em C Pelo que eu pude ver Se não estiver me falhando A memória Bom Eu sou programador pascal Tem uma lenda Que diz que Programador C Não gosta de programador pascal E programador pascal Não morre de amor De programador C Então eu não sou Fanático Por C Quando eu olhei Ihhh Então Bom Quem tem interesse Pode estudar Tá certo? Então por isso que Nesse ponto eu coloquei Acesso ao código fonte Em teoria Porque Cabe a cada um Se quiser estudar Ter o acesso ao conhecimento E O mais importante Que eu vejo No contexto De nosso País No nosso jovem país Por que jovem país? Porque Comparado a outros Países Por exemplo Países europeus Nós ainda temos Pouco mais de 500 anos Então Na minha visão O mais importante É a possibilidade De desenvolvimento De empresas nacionais Mas onde entra o CERPRO Nesse cenário Da importância Do porquê De usar software livre Que foram algumas Questões que A gente viu No slide anterior Como o CERPRO Está atuando Implementando Comitês de mudança Que são Os famosos Comitês De software livre Cada regional São as 10 regionais Cada regional Ela tem Um comitê Atualmente Os comitês Estão vinculados A CETEC Tá certo? É A finalidade dos comitês É difundir O uso de software livre No CERPRO A finalidade dos comitês É acompanhar O uso de software livre Do CERPRO E aproveito A oportunidade E o ensejo Para dizer Ao corpo funcional Conversem Com os membros Dos comitês Procurem saber Sobre os comitês Em cada uma De suas regionais Isso é importante Para a gente Fomentar Para a gente Fazer a diferença O CERPRO Ele tem que fazer a diferença É uma empresa Do governo federal É importante Para o Brasil E se a gente Conseguir inovar Em mais um campo O campo do software livre A gente vai fazer Toda a diferença Então Funcionários Novatos Pessoas que estão Entrando na empresa Procurem conhecimento Nesses comitês Aqui em Recife Eu sou o representante Do comitê de software livre Nas demais regionais Existem outros representantes Tá certo? A nível nacional Existe o Paulo Pastor Existe a Gabriela São pessoas Muito legais Extremamente Acessíveis Tá certo? Então Procurem se interar Sobre o trabalho Dos comitês Isso é muito importante E é muito importante Que se fomente O desenvolvimento Desses comitês Cada vez Mais Comprando Comprando Quando possível Estações de trabalho Vinculadas Vinculadas ao uso De software livre É claro que Compulsão empresa Desenvolvedora de software O SERP Ele não pode Ficar bitolado Apenas as soluções De software livre Ele tem que ter Um know-how Em soluções proprietárias Mas isso quer dizer Que vai ser Sempre a compra De soluções Proprietárias Não Preferencialmente Vai se dar Como é que se diz Uso As soluções Implementadas Em software livre Se houver Soluções Que são Extremamente Proprietárias E que num momento Ou num contexto Elas não possam Ser substituídas Então Infelizmente Nesse caso Assim Pro SERP Vai se usar Essas soluções Proprietárias Isso óbvio Da que o SERP Desenvolva soluções Proprietárias Não Soluções que são Críticas Para o governo federal Tudo vai depender Do contexto É uma das coisas Que a gente vai falar Mais adiante Na nossa palestra Quando a gente tratar A questão De alguns aspectos Sobre que tipo De licença De software Eu vou utilizar Num desenvolvimento De uma solução De uma solução De software Trocando experiências Com outros órgãos Estatais E empresas Públicas E privadas É claro Que a gente Assim Tem As nossas Resistências Enquanto comitê Eu tenho Junto com outros Colegas Que também o integram A gente tem visto Alguma resistência Por parte De algumas universidades Públicas Daqui De Pernambuco Pelo menos No meu caso Assim Que eu tenho observado De palestras De difusão Do uso da cultura O uso da cultura Livre Então Se a mudança Um dos locais De mudança Começam nas universidades Está mais do que na hora Dos reitores Se atentarem Para a importância Do uso Software livre E orientar Os seus doutores Os seus mestres A fazer A difusão Desse tipo De filosofia E trocando Experiência Ainda nesse ponto Com empresas Públicas E privadas Nós temos inúmeras Outras empresas Públicas Como a Dataprev Como a Celepar Que a gente pode Trocar experiências A Emprel Aqui Nós temos um bom Relacionamento com a Emprel É muito legal O pessoal da Emprel Tem a TI Que é o órgão Atualmente É uma autarquia É uma agência Especial Que cuida da informática Do governo do estado Então é preciso Aumentar essa interação E fomentar O uso Do software livre Que justamente Através dele Permite desenvolvimento Treinando E conscientizando Acima de tudo Conscientizar Conscientizar É uma coisa Que vai partir Em cada um de nós A gente tem que ter A consciência Da importância Do software livre E estar apto E Aberto A novas possibilidades E acima de tudo Elaborando parcerias Porque com as parcerias A gente consegue Somar Acrescentar Novas coisas Aí pode vir A pergunta Para quem For cliente externo Quem estiver assistindo Essa palestra Que vai ser colocada Em domínio Para as pessoas Poderem acessar Ver e compartilhar Essa mensagem Como sua empresa Ou órgão Pode atuar Implementando Comitês de mudança Entrando em contato Com o CERPRO Vendo como é que ele Estruturou Através do CETEC Através dos representantes Nas regionais Vendo como é que ele Estruturou esses comitês Vendo como é que é O trabalho desses comitês Um trabalho muitas vezes Ardo Está certo? Que a gente enfrenta Dificuldades A gente enfrenta resistências Mas que essas resistências Pouco a pouco Elas vão diminuindo Porque as pessoas Principalmente Elas vão percebendo Que é possível Existir vida Fora de uma determinada solução Implementando inicialmente Soluções simples A partir de ferramentas Consolidadas Como o BR Office É uma maneira de você Começar a fazer a diferença Na sua empresa Trocando experiências Com outras empresas Que já trabalham Com software livre Também é uma outra maneira Treinando e conscientizando Pessoal E acima de tudo Elaborando parcerias Que é com as parcerias Que o conhecimento Ele é compartilhado Ao final Disso que a gente falou Lembrem-se sempre De que É preciso Quebrar paradigmas E estar disposto A implementar mudanças E inovar Sempre A palavra-chave Talvez da palestra de hoje A mensagem-chave Que eu gostaria Que vocês guardassem Além das quatro Liberdades fundamentais Que a gente vai revê-las A gente vai repisá-las Mais adiante É um termo jurídico Vamos revê-las Mais adiante É importante A gente estar preparado Para quebrar paradigmas Para quebrar Nossos preconceitos O preconceito Ele é Em determinado ponto Ele é interessante Depende Não existe só o preconceito Negativo Existe o preconceito Positivo Mas o que a gente Não pode é discriminar Em relação Desse preconceito A gente tem que Quebrá-los A gente tem que Analisá-los E ver Opa Será que realmente É isso mesmo? Então a gente Tem que estar disposto A mudar O nosso pensamento Porque A mudança Ela ocorre A partir de cada um De nós Afinal de contas Ninguém Aprendeu Outros sistemas Operacionais Por osmose Vamos fazer Uma revisão No tempo Que se vocês Verem direitinho Antes Vou ter que citar Aqui nominalmente Porque o sistema Operacional De maior uso No mundo Ainda é o Windows Tá certo? Mas o Windows A turma Aprendeu por osmose O pessoal Aprendeu por osmose Chegaram para vocês Abram suas cabeças Abriram suas cabeças E empurraram lá Todo o conhecimento Do Windows Não Isso não veio do zero Inicialmente A Microsoft Fez vista grossa Para as milhares De cópias De seu sistema Operacional MS-DOS O DOIS Foi sendo desenvolvido O DOIS Foi sendo difundido Tá certo? E depois Que se criou Uma base ampla Vamos agora Dar um aperto Nas nossas licenças Ou seja Nada surgiu Por osmose Essa é uma das mensagens Principais Da palestra de hoje Então nós Principalmente Como Pessoas ligadas A tecnologia Da informação Temos que estar Preparados Para Executar Essas mudanças Para novamente Estudar conceitos E ver Novos sistemas Novas soluções De tecnologia Da informação Certo Mas e o desenvolvimento De sistemas A gente falou Até agora Sobre cultura De software livre A importância Do uso de software livre Para um país Para um indivíduo Para uma empresa Mas e agora Vamos falar um pouco mais Sobre o desenvolvimento De sistemas Como aderir A filosofia Do uso de software livre Garantindo a proteção Ao direito autoral Né Software livre É Não permite Direito autoral É uma Literalmente Uma bagunça O direito autoral Ele não é respeitado Não Isso é uma visão equivocada Dos detratores Do software livre O direito autoral Ele é respeitado Né E uma outra Questão Que a gente vai fazer Especialmente ligada Ao desenvolvimento Se uma das finalidades Primárias Das empresas Das empresas Perdão ali O erro Do esqueci o S É a obtenção De lucros Como ganhar dinheiro E até mesmo Se manter com Software livre É possível Ganhar dinheiro E se manter com Software livre É possível Sim Só que Com o software livre Você vai ganhar Mas vai ganhar Talvez menos Ou você vai permitir Que o bolo do ganho Ele seja solidarizado Não vai ficar Não vai ficar Só nas mãos De uma única empresa Ou de um conjunto Específico De empresas Certo? A partir daí É que vem Uma visão geral Das principais Licenças De software livre Por que? Ora Se as licenças É justamente aí Através das licenças Que a gente vai ter A resposta Também Para algumas questões Que foram levantadas Nos slides anteriores Como eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso ter O meu direito autoral Preservado? Ah Eu vou ter Sempre uma licença Que vai ser Altamente permissiva Eu não posso fazer Uma coisa Que seja um pouco Mais restrita Ora Tudo vai depender Do contexto Está certo? Existem Diversos tipos De licenças Está certo? Livre Eu aconselho vocês Foge do escopo Dessa palestra A gente entrar Adentrar em cada uma Dessas licenças Em específico Elas serão Objetos De uma palestra Futura nossa Onde a gente vai Analisar um pouco mais Essas licenças Com muito humor Está certo? Para a gente poder Contextualizar Em um melhor Em um melhor ponto Quais os tipos Os principais tipos De licença De software livre Mas de antemão A gente tem A possibilidade máxima De abertura Que é o domínio público A gente tem A licença GNU GPL Versão 1 A versão 2 A versão 3 Atualmente A GPL Está na A sua versão mais recente É a 3 Se não estiver me falhando A memória E cada uma Dessas licenças Elas tem As suas Características E as suas Peculiaridades Então vocês acessem O site do GNU O site da FSF Free Software Foundation Onde vocês Nela Vocês vão poder Ver É As diversas Características De cada uma A FreeBSD A Mozilla Public Alliance As licenças Apache Até mesmo As licenças Microsoft Que eles estão citando Algumas licenças Da Microsoft Então Nesse site Vocês tem Uma ampla Gama de Licenças Para analisar E ver A que mais Atende As suas Necessidades Bom Vamos entrar Na terceira E última Parte Da nossa Palestra É a que trata Dos principais Mitos Relacionados Ao software livre Por que? A gente viu até agora Que software livre É um software solidário Software livre Permite o desenvolvimento Das pessoas Software livre Permite que o bolo De capital Ele seja distribuído De uma maneira Mais equitativa Tá certo? Mas Existem mitos Que as pessoas Que estão Reativas Ao uso De software livre Elas Colocam Na Ou divulgam Na grande Mídia Tá certo? Às vezes De uma maneira Tendenciosa Ou muitas Vezes Por uma questão De picuinha Política Diferença de Ideologia Política Tá certo? E que em função Disso Você trata O uso De uma tecnologia Imputando Determinados Mitos Para que As pessoas Que estão Acostumadas E talvez Acomodadas Com Uma parábola Que a gente Vai fazer Mais adiante Elas Não queiram Se libertar Ou elas Não queiram Enxergar Que existe Uma realidade Diferente Daquelas Que lhe está Sendo Posta Ou Imposta Então Alguns mitos Software livre Não é confiável Ora É A gente tem aí O Apache Web Server Que é um servidor Web padrão De boa parte Dos sites Que rodam Na internet Certo? Ele é Construído em cima De software livre A gente tem O Linux Que é um sistema Operacional Robusto É um sistema Operacional Seguro É claro Que falhas De segurança Elas existem Não é só o fato De ser Linux Ele é inquebrável Existem falhas De segurança Todo e qualquer Sistema Operacional Tem as suas falhas De segurança Talvez alguns Em maior grau Talvez outros Em menor grau Mas existem Ele é feito Por amadores Não Ele não é feito Por amadores Ele é feito Por pessoas Que querem Evoluir Enquanto Indivíduos Que querem Compartilhar Conhecimento Que possuem Grande conhecimento E que querem Colaborar Para que outros Também tenham Acesso a esse conhecimento Software livre É inseguro Não Isso depende Eu posso ter Software altamente Proprietário Que são uma banheira Furada Em termos de segurança E posso ter Software livre Que são Literalmente Cães de briga No que diz respeito A segurança Software livre Essa é demais Software livre Não respeita Direitos autorais Completamente equivocada Software livre Respeita Direitos autorais Sim Agora A propriedade Ela é vista Não como sentido Amplo Mas no sentido Estrito Porque o autor Ao licenciar Desconhece A propriedade Em sentido amplo Ele permite Que o conhecimento Seja compartilhado Não se ganha dinheiro Com software livre Outra afirmativa Completamente equivocada Ora Se não se ganhasse Dinheiro com software livre A IBM Não estaria vendendo E ganhando milhões Com seus mainframes Rodando o sistema operacional Linux A IBM Também não estaria Prestando serviço Em Linux A Red Hat Tampouco existiria Ora A Red Hat Começou empacotando Linux E vendendo Existe uma versão Completamente gratuita Do Red Hat Agora se não me engano É o CentOS E existe A versão Red Hat Enterprise Que é para empresas Você compra Mas quer dizer Que ele é fechado? Não Ela vai ter que passar O código fonte Daquele sistema operacional O que é que ela está Agregando a isso? Naquela caixinha Ela está agregando Manuais Ela está agregando Um conhecimento De suporte Que muitas vezes Grandes empresas Como serve Vão precisar Ter um suporte Então isso daí É comercializável E permite também Que outras pessoas Se afiliem A Red Hat Pessoas representem A Red Hat Que outros desenvolvedores Nacionais Peguem o código Do Linux E digam Eu dou suporte A isso daqui Então Isso é muito importante Então esse mito É completamente Desprovido De qualquer sentido E software livre Pirataria Andam juntos Depende do que você Quer considerar Pirataria Se você quer considerar Pirataria E a cópia de um software Com autorização do autor Não é pirataria Às vezes as pessoas Confundem isso Não, porque Necessariamente o cara Que usa software livre Ele é um pirata Não Eu uso software livre E eu gosto de comprar software Eu compro software Agora o que eu não Gosto É de ser Estorquido No preço do software Quando o software Tem um preço justo Eu compro Hoje no meu notebook Eu uso Ubuntu Justamente porque Eu não quero Estar me preocupando Com Essa questão De restrição de software Já não me basta O Windows 7 Que vem no meu notebook Que eu reduzi A partição dele E que tem Trocentas Limitações Uma delas É não ter vindo Uma mídia com ele Que eu não consiga Limitir isso Ah é OEM Aí tome restrições Então Tudo bem Windows 7 Tu tem restrições Tu fica lá relegado Quando eu quiser Rodar o meu Starcraft 2 Aí eu Dou partida Pela minha Meu Windows 7 Home Premium E rodo Starcraft 2 Porque quando colocarem O DirectX Ou algum engenho De jogos Que me permita Jogar Todos esses jogos Que eu aprendi a amar No Linux Eu não hesitarei Em abandonar Completamente Um sistema operacional Que me coloca Tamanhas restrições Mas a pior De todas A mais abominável Solta livre É comunismo Ave Maria Eu já vi Pérolas Como essa Em alguns Alguns detratores Eu já Pude ver Lamentavelmente Tamanha visão Equivocada Ou seja Esses são Mil pisados Extremos Que para Denegrir a imagem Porque é muito fácil A gente acusar O comunismo O comunismo tem Três figuras Fundamentais Aliás Dois ícones Expressivos São Marx E o Engels É muito fácil A gente criticar E o capitalismo Aí vem a questão O capitalismo Como dizia Gilles Perrault Ele não tem face Ele não tem escrúpulos Ele não tem alma Ele não tem nada Vamos falar aqui Talvez Ainda nessa questão A questão dos mitos Porque Fica essa visão Equivocada E é isso Que essa palestra Tenta desconstruir Essa visão Equivocada A respeito Do software livre Artigos Tendenciosos Com vista Da denegria A filosofia De uso De software livre Então eu queria Então eu queria citar O Brasil De incentivar De incentivar Ou mesmo Obrigar a adoção De software livre Em seus serviços públicos E sistemas educacionais E sistemas educacionais Menino Que é interessante Que é interessante Que eu desenvolvo Jovens De outros países Com todo respeito Também disse Que a Microsoft Coexiste Cordialmente Com os sistemas livres Mas que eles Não incentivam A inovação E o empreendedorismo Justamente Uma das coisas Que é Através Da cultura De software livre Que a gente pode fazer Quem quiser acessar Esse artigo Depois pode me mandar Um e-mail E eu mando os links Desses aplicativos Ele está na Computer World Foi um artigo Do ano passado Ainda Foi de 14 de setembro De 2010 Mas eu vejo Pérolas como essa Está entendendo Que estão equivocadas É uma visão equivocada Ou a intenção É Criar mitos Negativos A respeito Do software livre Que justamente Nós estamos Combatendo Na presente palestra Todo respeito A Microsoft A Microsoft Tem soluções Interessantes Está certo Gosto Gosto do Flight Simulator Da Microsoft Eu não tenho aquela visão Bitolada De ser só Software livre Não Mas A gente tem que Respeitar Aquelas filosofias Que são diferentes Está certo Que não nos restinjam E uma outra Artigo Que eu considero Tendencioso E que para mim Está amplamente equivocado E que teve um viés Ideológico Foi um artigo Da Veja De 2006 Em que ela Acidamente Coloca a ilusão Do software livre Está certo O software livre É um sistema operacional E programas Que podem ser obtidos Gratuitamente Na internet Manutenção É preciso contratar Consultores especializados Para adaptar E melhorar Constantemente No software pago A empresa Dá suporte gratuito Oi Tu não já está pagando Não Veja que dado curioso Eles estão sendo incoerentes Não é não Fausto Meu amigo Fausto Quatro erros online Do governo Passado Do governo Lula Foi tendencioso Assim Concordo com a liberdade De discordar De determinadas ideologias Mas que respeitem Ou que não queiram Deturpar os fatos Assim Na minha visão Eles estão tentando Deturpar Adotou o software livre A mudança custou caro Exigiu a contratação De dois mil técnicos Só para desenvolver Software livre E em muitos casos E em muitos casos O serviço piorou Contratar dois mil técnicos É ruim Mais emprego Permitir a criação De novas empresas É ruim Inovação tecnológica É ruim Para mim é mil Essa visão Não ampliou O serviço Pela internet Se tivesse atingido O padrão Paulista De licitação E atendimento online O governo federal Teria economizado Três bilhões de reais Oi Pelo contrário Ela Permitiu São mais opções Porque o Receita Net Porque o programa De imposto de renda Hoje é desenvolvido Em Java E em soluções Baseadas Software livre Like Justamente Permitem rodar Em Linux Permitem rodar Em Windows Ou seja Nos dá Mais liberdade Pelo contrário Inovou mais ainda Uma outra crítica Que ela falou Não integrou Os bancos de dados Depois de três anos De tentativas A interligação Entre as bases De dados Dos órgãos públicos É apenas parcial Ou será que Talvez Alguma empresa Proprietária De grandes bancos De dados Não estivesse Curtando dificuldade Ou talvez Houvesse uma certa Acomodação Dos técnicos Em fazer essas mudanças Isso daí Vai depender muito E por fim A última pérola Prejudicou O mercado De software No Brasil Ao presentear Países vizinhos Com o programa Desenvolvido Para o governo federal Ipsi Litras Lula tirou O mercado De empresas brasileiras Eu acho que é Que equivocado Essa visão Pelo contrário Ele possibilitou Ampliar o mercado Das empresas brasileiras Então Existem essas questões Alguns artigos Que são tendenciosos Com vista De negrir A filosofia Dos software livres Alguns Talvez Apenas a minha visão Respeito O posicionamento Deles Embora discorde Veementemente Daquilo que foi colocado Estamos chegando Ao finalmente De nossa palestra Se lembram O que eu falei Para vocês A gente não pode Ter aquela visão Estreita Aquela visão Restrita A uma determinada Tela Aquela visão Obtusa Aquela visão Centrada Eu gosto muito Ele vai colocar Uma parábola Naqueles cavalinhos Quando estão andando No meio da rua Eles colocam Nos pobres Coitados dos animais Que são tão maltratados Colocam Duas Duas espécies De tampa Na lateral Da visão Dos animais Em que eles Só podem olhar Para frente Eles só vêm Num determinado Angulo Ele não tem Uma consciência Situacional De que Não é só Aquilo que lhe é mostrado Existe uma outra Realidade Existem infinitas Possibilidades Ao invés de ficar Bitolado A uma única Tecnologia A uma única Empresa A uma única Solução Então Fazendo uma Adaptação Do mito Da caverna De Platão Aos Tempos Modernos Está certo Nós temos aí Uma série De indivíduos Acorrentados Está certo E É projetada Na tela Naquela tela Naquela Única tela Uma realidade De acordo Com certas Conveniências As conveniências Das grandes Holdings Do software Proprietário Está certo De grandes Multinacionais De grandes Empresas Que querem Reter conhecimento E não querem Compartilhá-lo Por quê? Porque isso daí Vai reter O lucro Ou vai concentrar O capital Em determinadas Empresas E é por isso Que elas não querem Que haja A inovação Que foi tão criticada Pelo presidente Da MS Naquele artigo Que eu leio Para vocês Impossibilita A inovação Quando ocorre Justamente o contrário Possibilita A inovação Então No segundo quadrinho Alguém decide Quebrar Essas correntes E se dizer Basta Nosso software É bom Nosso software É tudo Que vocês precisam Copyright Software Software O proprietário Basta O Richard Stallman Tá certo As pessoas Idolatram muito O Linus Tovall Ele teve os méritos Dele Mas assim Quem teve um grande mérito É o Richard Stallman Que criou A Free Software Foundation Ou é um dos fundadores Salvo equívoco E assim Ele difunde Essa tecnologia Ele prega Evangeliza A democratização Do conhecimento Certo Eu tive o privilégio De conhecer pessoalmente O Richard Stallman De vê-lo E de trocar Breves palavras Com ele No Fórum Internacional De Software Livre De Porto Alegre Tá certo E assim O cara É uma sumidade É uma figura Ele é um revolucionário E ele é justamente Esse cara Que diz Pessoal É hora de mudar Libertem-se Dessas correntes Vejam uma nova realidade Estejam dispostos A ter novos paradigmas Saiam do marasmo E da mesmice Conclusão Chega de restrições Excessivas É preciso quebrar paradigmas Está disposto A adquirir novos conhecimentos A partir de agora Todos podem ter oportunidades De evoluir Porque Como bem dizia Minha amiga Marília Que se não me engano Foi ela que ganhou Um prêmio recente Do CERP Em que A mudança começa em mim Foi alguma coisa desse tipo E realmente A mudança começa em nós mesmos Na nossa capacidade De estarmos abertos A filosofia de uso Do software livre Sumarizando Software livre Permite Permite quebrar Prisões A prisão Das restrições Excessivas Do software proprietário Que restringe conhecimento Que não permite O desenvolvimento De empresa Ou seja É literalmente O jailbreak A quebra Da prisão Estamos chegando Ao finalmente Na nossa palestra Próximo ao fim E eu queria Falar para vocês Um exemplo Assim Que eu vejo Na minha visão Eu posso estar equivocado Que é uma triste história Em que reter É perecer É A Borla A meu ver É uma das empresas Que Desenvolvia os melhores Compiladores Eu comecei com Turbo Pascal 7 Eu tive a felicidade De trabalhar com Delphi Quem trabalhou com Delphi Sabe que Delphi É um dos ambientes De desenvolvimento Mais completos Que podem ter sido criados Muitas das inovações Que a gente vê No Eclipse Em ambientes De desenvolvimento Mais novos A gente vê Eita, eu tinha isso No Delphi Eu podia fazer isso No Delphi Existia E existe Uma linguagem Muito interessante Chamada Objeto Pascal Só que Infelizmente A Borla Teve uma parte dela Adquirida Por uma determinada Empresa Cujo Um grupo De desenvolvedores Saiu da Borla E foi para Essa empresa Que adquiriu Eu vou dizer Que é público Notório Que foi a Microsoft E esses desenvolvedores Incluí o criador Do Turbo Pascal O criador Do Delphi Wenders Reisbergs Não estou na memória E alguns caras Foram para Criar o .NET Não estou discutindo Aqui Se o .NET É bom Ou é ruim Está certo Mas assim O fato é que De uma certa De uma certa forma O Pascal Na minha visão Ele foi morrendo Existe um grupo De software livre Que criou O Lazarus Literalmente Ressurgido Dos mortos E os caras Tiveram Uma competência De implementar Muito Do ambiente Integrado De desenvolvimento Do Delphi Em software livre E mais importante Multiplataforma Está certo Porque se o lema Do Java É Escreva uma vez Roda em qualquer lugar O lema Do Lazarus É Escreva uma vez Compile Em qualquer lugar E muito Bem No meu ver A Borla Poderia ter fornecido Todos os códigos Fontes do Delphi Dizer Vamos abrir o Delphi Vamos fornecer Isso para o pessoal Do Lajus Se desenvolver Para a comunidade Se desenvolver E é uma coisa Que podia ter sido Na minha visão Bem mais evoluída Do que está Porque os caras Do Lajus São feras E eles conseguiram Fazer um ambiente Muito legal E fica aqui Esse pedido público Para que a Borla Libere esses códigos fontes E é um exemplo claro De que reter É perecer Porque uma ferramenta Maravilhosa Está dando espaço A outras ferramentas Não estou discutindo Se são boas Ou são ruins Mas Que necessariamente Ela está perdendo espaço Considerações finais Eita Vocês já estão cansados De minha pessoa Mas Estamos voltando A Aquela figura Do início Da nossa palestra Que é um mar Se recuperando Ou seja Uma tempestade Que está se desfazendo Um novo horizonte Que está surgindo Uma nova visão De futuro Que lhe está sendo Mostrada Certo? Então nós temos aí O software livre No Brasil Ele está Começando A sair Do campo Da teoria Para entrar No campo Da realidade Nós já temos Sistemas importantes Como o Simpa Como o SDI Está certo? Como o SIGAI Está certo? Desenvolvidos Em soluções livres Nós já temos Inúmeros sites Do governo federal Desenvolvidos Em Zopplone Nós temos já Equipes no SERP No SERP Competentíssimas Já E que já estão Trabalhando em cima Dessas soluções E nós temos O trabalho Incansável Dos comitês De software livre Então por isso Que essa figura Ela sintetiza Uma visão De futuro Está certo? Um futuro Em que o software Ele vai ser Mais democrático Ele vai ser Mais solidário O conhecimento Ele vai ser Mais compartilhado Os invividos Eles vão poder Evoluir Ainda mais Novas empresas Vão poder surgir Está certo? E Nosso país Vai se tornar Cada vez mais Independente Em relação Ao software E no final Marcelo Afinal de tudo Qual é a sua Real visão Está certo? O que você Pensa? Você é um cara Altamente Chiita Que é só Software livre? Não Eu tenho a visão Que é o seguinte Essa frase Ela sintetiza Esse parágrafo Ela sintetiza Meu pensamento Uma empresa De software Principalmente Se for Pública Como o caso Do SERP Deve Preferencialmente Digo Preferencialmente Utilizar Soluções Em software Livre Mas Também Deve ter a capacidade De desenvolver Soluções Em plataforma Proprietária Quando O caso O exigir Está certo? Quando O caso O exigir Não se deve Colocar como Regra Aquilo que deve Ser a Exceção Bom Essa É a minha Visão Está certo? Eu espero Ter colaborado Para Ampliar Vossos horizontes Com relação A filosofia De uso Do software livre A ideologia Importante Por trás Do uso Do software livre Que vocês Procurem Prestigiar Os eventos De software livre Que vocês Procurem Acompanhar As ações Dos comitês De software livre Que estão Nas regionais Está certo? Procurem saber Quem é dos comitês Procurem conversar Com eles Nós em breve Vamos estar lançando Novas Ações De divulgação Dos trabalhos Dos comitês E isso é muito Importante Para todos nós Não só Para todos nós Enquanto indivíduos Como para todos nós Enquanto integrantes De uma sociedade Cada vez mais Plúrima Cada vez mais Independente Eu queria Agradecer A O pessoal O apoio Incondicional Dos meus amigos Da SubGL Em especial A minha amiga Conceição Farias E Ao meu amigo Tiago Bastos Pessoas indispensáveis Pelo qual Pode Se viabilizar Na implementação Da presente Palestra Queria agradecer Também ao pessoal Da CETEC Dos demais comitês E as pessoas Que estão nos assistindo Quer seja Por video streaming Quer seja Nas outras regionais Eu espero ter Contribuído Para a difusão Do software livre E para terminar Eu queria lembrar A vocês De que As quatro Liberdades Fundamentais Que o software livre Nos permite Elas são Extremamente importantes Que são A liberdade De distribuir E solidarizar O conhecimento Para tantas pessoas Quantas forem necessárias De executar Em qualquer máquina Sem ter restrições De poder aprender Está certo? Como funcionam Como estão implementadas Essas soluções De poder colaborar E disponibilizar Para a comunidade Como um todo Essas inovações Que eu puder Fazer Em cima desse software Respeitando Os direitos Autorais E acrescendo A sua autoria E das modificações Que porventura Se façam Necessárias Então Muito obrigado A todos Está certo? Passa bem Felicidades E até a próxima Se Deus quiser Gostaria de abrir Um espaço Para as perguntas Quem tiver Interesse Alguma regional Ou algum funcionário Que tiver perguntas A respeito Do Do que foi dito Está certo? É Estou À disposição Boa tarde Quem fala aqui Ferreira Ferreira Da regional Aqui do Rio de Janeiro Eu não tenho Nenhuma Pergunta A fazer a você Mas só queria Te parabenizar Pela palestra Ótimo Obrigado Ferreira Eu agradeço Espero ter colaborado Para difundir A visão Do software Está ali Com certeza Um abraço Tudo de bom Bem Acredito que boa parte Das pessoas Estão assistindo Para o vídeo Extreme Essas são meus amigos Aqui de Recife Eu também gostaria De agradecer Que estão Prestigiando a palestra Espero ter colaborado Agradecer A presença De vocês E Quem tiver Alguma Dúvida Ou Sugestão No caso Da regional Recife Eu estou aqui Sempre presente Através do comitê E através Até De outras De outros órgãos A OLT Por exemplo Entre outras coisas E As pessoas De diversos comitês Meu e-mail Pessoal Aqui da empresa É Marcelo Ponto Oliveira Traço Júnior E eu encontro Me à disposição De quem quiser Mandar perguntas Em private Ou alguma sugestão Ou alguma outra Crítica Então Muito obrigado A todos E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho